Hoje eu vou trazer a vocês o Minecraft com a inclusão de um mod menu que oferecem tarefas que te ajudam e causam divertimentos. Espero que gostem e iremos começar. Como vocês estão vendo eu já tô aqui na tela inicial, já coloquei o nome do usuário e certinho até aqui, menos criei a conta ainda da Microsoft. E pessoal, se vocês notarem lá embaixo, a versão do jogo é 1.20. Até esse número a versão está atualizada, mas a versão atual do Minecraft ela é 1.20 e tem outros números. Então não está 100% atualizado. Isso porque eu acredito que a versão atual não é tão boa. Então eu peguei essa daqui que acredito que é melhor. Já vou clicar no nome jogar sem perder tempo e vou criar um mapa aqui offline. Mas vocês podem mandar algum amigo aí baixar a mesma versão do Minecraft. É 1.20.32, parece ali. E convidar um amigo aí e jogar mais ele. Mas eu vou criar um mundo offline mesmo. E olha só, aquele quadrado aqui no meio, você pode mexer nele, é um mod de funções. Você dá um clique e aqui tem várias funcionalidades. Vou colocar as informações aqui do mundo que eu vou criar e vou começar. Coloquei tudo certinho aqui. Agora tô criando aqui, tá carregando um novo mundo. Se for um... Se eu cair em um mundo ruim, se for um mundo ruim, eu vou pular pra um melhor. Pronto, já carregou aqui e até que não foi um mundo ruim. A única negatividade é que não tem muitas árvores. Mas isso é de boa. O que é importante aqui no Minecraft é você pegar as madeiras das árvores. Então já vou começar fazendo isso. Já tô pegando aqui. Como vocês estão vendo, demora um pouco, né? Um pouco demorado. Mas isso não me incomoda. Mas é um pouco demorado aqui, ó. Pra pegar as madeiras. E isso pode ser resolvido o seguinte. Você abre aqui a função, dá um clique e procura a função BreakBlockFast. Que seria tipo, resumido, é quebrar os blocos mais rápidos. Que, no caso, eu quero quebrar essa madeira mais rápido. Então, tem até o nível aqui, ó. Um. Nível um ou dois de velocidade. É... Já testei isso daqui uma vez. E é como se estivesse até no criativo, cara. Olha. Demorou um pouco pra mim quebrar o bloco no normal. Agora, com essa tarefa aqui do mod no nível um. Ó. Eu dou um clique. Só um clique só. Seguro. E já quebra rapidão. Como se estivesse no criativo. Imagina no dois. Quebra bem mais rápido. Qualquer bloco que você estiver trabalhando. É como se eu estivesse no criativo, mas eu não tô, ó. Quebra bem rápido os blocos. Se eu dar só um tapa na ovelha, ó. É de boa. Um tapa, um tapa comum, né. Bater nela é comum. Agora tem uma função aqui que é muito legal. Que é, se chama, é embaixo da BreakBlock. Que nós, é, usamos agora pouco. Ela se chama PushMobWay. Que seria o tapa que você dê em qualquer mob, ele voar pra frente. Voar não, né. E voar ele. E voar do pra frente. Olha só. Vou fazer um exemplo com vocês. Eu dava só um tapa nele. E era de boa. Agora com a ativência tá funcionando nível 2. Eu dou um tapa nele, ó. Onde vai, onde vai parar. Agora a outra. PushMobWay. Up. Aquela era pra jogar ele pra frente. Essa pra fazer ele subir. Eu vou desativar de cima e deixar só de baixo. pra você ver que eles vão subir quando eu dar o tapa, ó. Olha lá, olha lá. Subiu. Aí o chamado. É, finalizando ele. E funcionou. Olha aí. Tô conseguindo várias conquistas lá em cima. Eu vou viver aqui numa boa. Fazer uns blocos. E pessoal, quase, caso isso fique atrapalhando aqui na tela, você pode minimizar ele. Mas se continuar atrapalhando esse quadrado, você guarda ele em nenhum lugar que você memorize, tipo ali no cantinho. E clica no nome Hide, que é pra que ele vai sumir. Aí quando você quiser ativar de novo, você clica onde ele tá guardado que ele vai aparecer novamente. Vou fazer uma espada e um machado. E não vai dar pra mim, é... Vou mostrar pra vocês fazer essa gameplay. Tá mostrando e jogando aqui com todas essas tarefas aqui do mod. Porque são muitas. Mas são muitos legais, ó. Eu vou mostrar alguma que te ajude aqui. Olha o pulo. Aqui é o pulo nível 1. Pulo nível 2. Aí já dificulta. Eu ativei o God Mod 5 pra não morrer, né? E o boneco já está com fome. Eu vou comer aqui essa carne crua. E aumentou. Não tá ficando de noite. Tá demorando pra ficar de noite. Eu vou fazer aqui a notícia mais rápidos. Mais rápido. Tem um mod aqui, eu me lembro, que é de chuva. E aqui funções de água também, ó. Pra você melhorar a sua velocidade. Pulo na água. Trampolim. E cadê? Achei. Olha aqui. É a chuva nível 1 e a chuva nível 2. Aqui tem, ó. Tá em inglês. Setor Rain V1 e Tor Rain V2. Eu vou ativar a V1. E já começa uma chuva básica. Agora, se eu ativar a segunda, já piora. Ficou uma chuva tenebrosa. Por isso que eu tô aqui em cima. Aí que começam a surgir vários mobs aí, ó. O Enderman. Assustador assim. Eu tô ouvindo umas aranhas. Cadê o sol que não tá aparecendo? Parece que o jogo já deve tá ficando a noite naturalmente. Vou sair daqui e vou tentar matar esses mobs sem mod algum. Às vezes, fica enjoativo isso. E vocês sabem que é verdade. Olha o Enderman ali. E aí E aí E aí E aí